Sim, 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 sim. Sim, 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 sim Nunca nós é pera-ma Ai, 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 é com o que dói Eu cheguei a sacar De ninguém aqui me beijou Começou a nos focar É louco de mim o chá de Tava sentado na terra Feito fora reclamar Pra ver quem é Não me custou e não tem que tratar De ninguém me chorar Sete pontos de punhão Sobre o reino padrão Ele não pode descer